Flávio, iniciarei a manutenção do seu Super Nintendo, é um aparelho que já foi mexido, aqui está o que você pediu para ser feito, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem, o fio está queimado, com marca de ferro de solda, já volto com o próximo vídeo. Aparelho completamente desmontado para fazer a limpeza das peças e na sequência as manutenções. Os gabinetes limpos ficaram muito bonitos, bem clarinhos, olha que diferença. Vou mostrar o outro lado. Do outro lado, impecável. Tudo certo, parafusos, rejetores, dissipador limpos e agora farei as manutenções da placa. Vou remover todos esses capacitores, recuperar o slot, limpar tudo e já volto com o próximo vídeo. Capacitores removidos. Encontrei diversas trilhas danificadas. Vou mostrar o outro lado. Do outro lado, mais um ponto danificado, outro e outro. Isso normalmente acontece por um ferro de solda com uma temperatura muito elevada, ou por deixar muito tempo o ferro de solda em contato com a placa. A placa está pronta, ficou impecável. Olha que diferença. Aqui era um ponto que tinha muita oxidação, agora ficou impecável. Muito bonito. Slote restaurado. Do outro lado, olha que diferença. É possível até enxergar a numeração dos componentes. Ficou excelente. Agora eu vou montar. Primeira etapa da montagem. Todos os parafusos em seus devidos lugares. Aparelho parcialmente montado. Ele ficou impecável. Olha que diferença. Como ficou bonita. Ejetor não está rangendo. Chave liga e desliga foi restaurada. Chave de reinício restaurada. Os conectores dos dois controles foram limpos. E agora eu vou fechar. Aparelho fechado. Todos os parafusos estão em seus devidos lugares. E agora eu farei os testes de funcionamento. Equipamento conectado ao televisor. Através da entrada HDMI e antena no canal 3. Estou utilizando o conversor SCART. E agora eu farei os testes de funcionamento. Aí está. Imagens de som excelentes. Saída RF. Canal 3. Canal 3. 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. A CIDADE NO BRASIL O próximo cartucho O próximo cartucho Agora vou fazer um teste de funcionamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para cima A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí O funcionamento ficou excelente Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança por ter deixado mais um equipamento da sua coleção comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL